Oi fofuchos, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos colorir esse desenho maravilhoso com as princesas da Disney, fofuchos. Nós temos aqui a Bela, a Cinderela, a Ariel, a Jasmine, Branca de Neve e a Bela Adormecida. Então tá pessoal, vamos começar a colorir. Eu vou começar com a Bela, ela tem o cabelo castanho e o vestido todo amarelo. Bela Adormecida A pequena sereia tem a cauda verde e o cabelo todo vermelho. Música 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 A Cinderela está segurando um buquê maravilhoso de flores e o vestido dela é todinho azul. Música 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 A Jasmine já veio com o cabelão pintado de preto e a roupa dela é todinha verde. Música 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 A Branca de Neve também já está com o cabelo pintado de preto e o vestido dela é azul, vermelho e amarelo. Música 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 E aí por último é a Bela Adormecida que é a princesa Aurora e o vestido dela é todinho cor de rosa. Música 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 E aí depois de nós pintarmos o fundo nosso desenho ficou assim. Música E é isso aí fofujos esse meu vídeo de hoje para vocês eu espero que você tenha gostado. Se você gostou deixe seu like para o vídeo compartilhe com todos os seus amigos e falem aqui para mim nos comentários qual é a sua princesa favorita. Um grande beijo fofujos no coração de todos vocês. Música Tenham um domingo maravilhoso. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau. Música 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 Obrigado.